Mais uma vez, sem todos cumprimentar aqui na casa. Estou com o professor Rosário. Desta vez vamos dar um específico na disciplina de português. Com o tratamento vamos falar de consoantes. Temos aqui essas vogais. Temos A, E, I, O, U. E temos deste lado a letra M. Esta letra M juntamos com aquela vogal, A. Juntamos com E, I, O e U. M com A, mas com E, M, 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 M. Temos aqui a letra M. Também vamos juntar com aquelas vogais que estão lá. Aqui é NÁ, NÉ, NI, NÓ, MU. Temos a outra letra que é T. Vamos juntar com essas vogais. Aqui é PÁ, TÉ, I, O, U. E a última que temos aqui neste quadro é a letra TÉ. Também vamos fazer o mesmo. Vamos juntar com estas vogais que estão aqui em cima. Com A, TÁ, com E, TÉ, com I, I, com O, TÓ, com U, TÔT. Então, eu vou fazer uma leitura de todo o quadro. Aqui é MÁ, MÉ, MI, MÓ, MU. Aqui NÁ, NÉ, NI, NÓ, NUM. O que eu quero com este quadro? Eu quero que os níveis fossem uma junção dessas consonantes formando um nome. Por exemplo, temos aqui MÁ, nós podemos escrever aqui MÁ, depois NI, vamos juntar com NI, depois NÃO, NÃO. E acaba saindo aqui uma palavra. Acaba saindo uma palavra TIA. Queria que fosse E, mas é assim. Na lista MÁ, NI, NÓ. O menino deve fazer esta junção de consonantes formando alguns nomes. Por exemplo, aqui, repito. Levamos MÁ, temos aqui, NI, temos ali, e NÓ. Acaba formando o nome MÁ, acabou formando uma palavra. MÁ, NI, NÓ. Também podemos aqui formar um outro nome. Por exemplo, MÁ, está aqui MÁ, vamos escrever aqui. MÁ. Depois, PU, vamos escrever aqui. PU, TO. TO. MÁ, PU, TO. Acabou também formando um nome. Neste caso, o nome de uma província. Então, aqui, podem dizer tantas e tantas palavras. Então, eu quero que os meninos, lá em plato, façam este exercício. Junção dessas consonantes aqui, formando alguns nomes. Podemos também criar um outro nome aqui. TÉ, com O, TO. Vamos juntar com Q. M, com A. MÁ. MÁ. Depois, TÉ, com E. Como é que se lê? TÉ. TÉ. Acabou sendo um nome. TO, MA, TÉ. Então, eu quero que os meninos que virem em casa, a partir deste quadro, façam, criem mais nomes, juntando essas consonantes que estão lá. Façam esse exercício, se virem em casa. E, hoje, termino por aqui. E, muito obrigado. Mas, os meninos que virem em casa, não se trata nada de interesse, mas, apertem os cadernos. Muita vida, até a próxima.